Salve, salve investidores! Segunda-feira, dia 17 do 5, meia-noite e cinquenta, então vamos bater um papinho sobre o que rolou na semana, antes do início do pregão, nessa segunda. O Ibovespa na sexta-feira termina com uma alta de 0,97. Com 121.880 pontos. O viés do Ibovespa é de alta. E vamos bater um papinho sobre as ações que mais tiveram compras na semana passada. Começando pelo índice Ibovespa, vou falar sobre as 10 maiores compras. O destaque aqui foi Petrobras, seguido de ITSA4, ITUBE4, PETRA3, CL3, GOAL4, SUSB3, CSAN3, ELET3 e BBDC4. Já entre as small caps, o destaque foi CL3, SEGUIDO DE GOAL4, POMO4, AMAR3, BKBR3, STBP3, BPAN4, POSE3, AALR3 e LINKS3. Na semana, o Ibovespa teve 36 ações na ponta compradora, que representa 43% do índice. Já as small caps tiveram 48 ações na ponta compradora, o que representa 43% do índice. Na semana, teve uma leve queda de 0,12% e no mês a rentabilidade é positiva, de 2,51%. Vamos dar uma olhada aqui no fluxo dessas ações. Então, aqui para vocês entenderem esse gráfico, do lado direito, nós temos o fluxo comprador. No superior direito, nós temos compra com rentabilidade positiva. No inferior direito, nós temos compra com rentabilidade negativa. E aqui, do lado esquerdo, nós temos fluxo vendedor. No quadrante superior esquerdo, nós temos venda com rentabilidade positiva. E no inferior esquerdo, nós temos venda com rentabilidade negativa. Então, aqui rentabilidade positiva e rentabilidade negativa. Então, conforme nós vimos, Petrobras teve um fluxo de muita compra, a maior compra foi a Petrobras. Então, o destaque Petrobras, YouTube, Ciel. Então, desse lado aqui, é o fluxo comprador com rentabilidade positiva. Eu vou chamar a atenção aqui de vocês para dar uma olhada nessas ações. Goal 4, SUSB 3, WEG, IGTA, Natura. Então, essas ações, elas estão com... Na semana, teve uma rentabilidade negativa, teve queda. Porém, o fluxo foi de compra. Então, fica de olho porque pode ser uma oportunidade. As ações vêm caindo com o fluxo comprador. Do lado, mostrando fraqueza aqui, desse lado a gente tem movimento mais fraco. Magazine Luiza, Via Varejo, Prio, LW, SA3. USIN 5, enfim, TOTS. Então, esses papéis tiveram muita venda e a rentabilidade foi negativa. Já ações com fluxo de venda e rentabilidade positivas, BRDT3, EQTL3, enfim. Então, são essas as ações do índice Bovespa aqui, dentro desse quadrante, as que mais estão chamando a atenção. Vou dar uma olhada aqui agora nas esmaltes. Prio 3, né? Muita venda. E a rentabilidade foi negativa. Mafrigui. SAPR 4, Ecor 3, BIF, Agro 3, Tasa 4, LPSB 3, Enfim, são ações que tiveram muita venda e a rentabilidade foi negativa na semana. Agora, com pressão de venda e rentabilidade positiva, DIR3, BRML3, Enfim, pressão de compra e rentabilidade positiva, ALRR3, opa, dei uma embolada aqui, desculpa, AALR3. É tanta letra que a gente acaba se confundindo. SER3, EDUC3, ABCB4, STBP3, POMO4, CL3, pressão de compra e rentabilidade positiva. Então, essas são as ações aqui que estão tendo um fluxo comprador e a ação subiu na semana. Vou chamar a atenção aqui também para esse ranking aqui de um estudo que eu venho fazendo das maiores compras do ano. Então, aqui nós temos Cielo, Embraer, BRDT3, KLBN11, CVCB3. Então, CVC, muita compra esse ano, quinta maior compra do ano. E a rentabilidade está positiva, 19% já esse ano. Enfim, o que me chama atenção são ações com fluxo comprador e a rentabilidade ainda negativa. Então, pode ser uma boa oportunidade para quem está querendo seguir o fluxo e obter uma rentabilidade, já que a rentabilidade no ano é negativa. Essa planilha eu vou deixar a planilha completa no meu site. O link do site eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Para quem não conhece o meu trabalho. Enfim, pode estar acessando que semanalmente eu tenho publicado um estudo das maiores compras da semana. Enfim, as maiores altas. Tem muita informação no site. E lembrando que eu não sou analista. Então, todas essas informações são um estudo que eu faço, um estudo pessoal. E eu resolvi compartilhar com os investidores. Com caráter meramente informativo. Ou seja, compartilhar informações para que, de repente, possa ajudar os investidores a complementar as análises dele. Mas, em momento nenhum, eu estou dando call de compra, de venda, enfim. Influenciando os investidores nas suas análises. Então, o link do site eu vou deixar na descrição do vídeo. Para que todos possam baixar o planilha, enfim. Tanto do Ibovespa, quanto do índice Small Capsa. Então, aqui nós temos as maiores compras, enfim. Vamos dar uma olhada no fluxo estrangeiro. Então, aqui nós temos... Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, né? Então, esse... Esse estudo também que eu venho fazendo é disponível para todo mundo, né? Pelo site da B3, com dois dias de atraso. A gente tem essa informação do fluxo dos investidores, né? E aqui eu tenho o saldo, né? O saldo acumulado do mês. Então, no mês de maio, por enquanto, o saldo é positivo. 4 bilhões, 282 milhões, né? De fluxo gringo aí no nosso índice, né? Então, eles estão comprados em 4 milhões, 282 milhões. É muita coisa, né? E o acumulado aí do ano está em 27 bilhões, né? Bom, vamos dar uma olhada também nas 10 maiores compras do ano e a sua rentabilidade, né? Então, a maior compra do ano que nós temos é a Cielo, né? Ciel 3. Rentabilidade no ano está... Vamos atualizar aqui, né? Para ver se está correto. Só um instante. Vamos lá. Isso mesmo. Rentabilidade no ano é negativa. 8,83%. Então, pode ser uma boa oportunidade aí para quem pensa em investir na Cielo ou já investe, né? E pode estar aumentando aí seus aportes, né? Porque está tendo muita compra nesse papel. E o fluxo ainda... O fluxo, apesar de ser positivo, né? A rentabilidade é negativa. Segunda maior compra do ano. Em Braelle. E o papel já está esticado, né? Em relação ao percentual de valorização, né? Já valorizou 80%. Então, uma valorização muito forte. BRDT3. 20% de alta. KLBN11. 1,77 de alta. CVCB3. 19,72%. SBSB3. Uma desvalorização de 4,53%. Multi3. Uma alta aí no ano de 2,29%. Goal4. Uma valorização de 37%. Oitava maior compra do ano. SUSB3. Uma alta de 11,39%. E Elete 6. Uma alta aí de 16% no ano. Bom, pessoal. Vou terminar o vídeo por aqui. Então, essas foram as... As maiores compras aí do ano e da semana, né? Então, a planilha, né? Lembrando da planilha, eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo. E semanalmente eu estou fazendo um estudo e publicando aí para que todos tenham acesso e possam fazer o download da planilha para complementar o estudo de vocês, tá bom? Então, é isso. Eu termino o vídeo por aqui. Um forte abraço a todos e... Bons investimentos. Bons investimentos. Bons investimentos. Bons investimentos. Bons investimentos. Bons investimentos.